Teresina, 168 anos. Que esta data traga também a reflexão a todos nós. Queremos uma Teresina inclusiva, queremos uma Teresina solidária, queremos uma Teresina inclusiva. Que 168 anos possa despertar em todos nós o espírito da solidariedade, do amor e da fraternidade. Viva a nossa cidade, viva a cidade verde. Que Deus continue iluminando a todos nós.